Siqueira, veja bem, esse caso foi registrado na Central de Flagrantes na manhã desta sexta-feira. O casal Iverton Rodrigues Alves de Araújo, um jovem de 20 anos, e Rosilene Maria dos Santos da Silva, 22 anos, foi flagrado com esse material que você vai ver agora, exatamente esse material que foi aprendido pelo pessoal da Rádio Patrulha. Na verdade, não foi nada de cumprimento de mandado, não foi denúncia anônima, absolutamente nada. Foi o faro do policial militar que trabalha na Rádio Patrulha, que levou a essa prisão, a essa apreensão. Como é? Vocês iam passando, de repente olhou o casal na moto... Exatamente, a gente estava patrulhando aí no Peto Marques, a gente deparou com esse casal numa moto, uma turista amarela. Quando a gente fez tentar abordar eles, essa moça aqui, ela entrou na residência. Então a gente segurou o Iverton e constatamos na residência, que está até perto de se mudar, estão se mudando da casa. E a gente constatou esse material que se encontra na casa dele. E essa farinha? A farinha ele coloca aí o material dentro para misturar e vender. Para confundir, né? Isso. Aí ele vai explicar tudo a situação disso aí. Como é que vocês conseguem desconfiar? O que eles fazem que chamam a atenção? Acabam chamando a atenção do pessoal da polícia? A gente... Tem aquela coisa mesmo, né? Tem. Tem aquele falo, né? O instinto. É, aquele instinto. Ele não... Dão umas falhas dele, né? Dão uma falha dele que a gente faz a nossa abordagem e pega esses materiais. Aconteceu no conjunto Cleto Marques Luiz. Isso, lá no Cleto Marques Luiz. Oi, Vertão. Você quer falar com a gente? Me diz. O material é seu. Você já assumiu, não é, foi? Não. E a sua esposa? Qual é a participação dela nisso? Nenhuma. Ela não tem nenhuma participação, né? Não. Mas ela sabia que você comercializava esse produto? Rapaz... Centro de casa, né? Não. Ela não é usuária, não, né? Não, que ela não é dela, não. Ela só foi hoje. Ah, você é sua companheira, mas... Eu tenho a residência dela. Ah, tá. Tá. Vocês não moram juntos? Não. Vocês são companheiros, é isso? Ah, pouco tempo. São namorados? Isso. O, é, e, Vertão, você é um rapaz ainda muito jovem, você só tem 20 anos. Me diz uma coisa, há quanto tempo que você está comercializando esse tipo de produto? Pouco tempo também. Você é usuário também? Não. Você só vende, é isso? E, Vertão Rodrigues Alves de Araújo. A Rosilene, é, está sendo inocentada pelo companheiro, ele disse que o material é só dele, e, na verdade, esse material foi encontrado com quem? Com, dentro da residência do Iver. Do Iver. E, a mesma companheira dele informou que ele vendeu hoje, e esse dinheiro aqui já é parte do... Já é fruto de venda. Venda de venda já. A informação dela passou pra gente, pra guarnição. Pronto. O que acontece? Ele também confirmou que é dele, entendeu? No caso da Rosilene, ela veio pra cá porque estava junto com ele, né? É, e junto com ele também ela informou pra gente que ela só é viciada, ela só fuma só maconha. Ok. Siqueira, com você, meu irmão. Obrigado. Obrigado.